50 milhões de pessoas em todo o país já recebem atendimento dos profissionais do programa Mais Médicos. A meta inicial do governo com o Mais Médicos era chegar à cobertura de 46 milhões de brasileiros. Hoje no programa Café com a Presidenta, a Presidenta Dilma Rousseff disse que todos os pedidos de prefeitos por médicos para suas cidades foram atendidos. Em apenas oito meses, o Mais Médicos está presente em 3.819 municípios de norte a sul, de leste a oeste deste país. Sabe quantos milhões de brasileiros passaram a ter um médico mais próximo de sua casa? 50 milhões de brasileiros e brasileiras. Veja que superamos a nossa meta, que era de 46 milhões. Hoje no Brasil, 14.462 médicos estão atuando em postos de saúde na periferia das grandes metrópoles, pelo interior do Brasil afora, nas cidades grandes, médias e pequenas e nos distritos indígenas. O Mais Médicos, sem dúvida, está mudando para muito melhor a qualidade da atenção à saúde pública no Brasil. Muitas cidades não tinham sequer um médico. A pessoa que precisasse de atendimento tinha que se deslocar para outra cidade. O Mais Médicos faz parte do compromisso que eu assumi com a população brasileira no ano passado, de melhorar a oferta de serviços de saúde no país. Eu acredito que sempre deve ser assim. Compromisso assumido é compromisso cumprido. Mesmo quando a receita para solucionar o problema não é simples.